A CIDADE NO BRASIL 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 Então, para todos, me digo bom dia Se calhar para aqueles que nos vão ver mais tarde Boa tarde ou boa noite também para eles Para vós, um alá Eu os saúdo a todos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz de Deus nosso Pai O amor de Jesus Cristo E a comunhão do Espírito Santo Estejam com vos contos Amém A hora vai mudar Neste dia em que vamos dormir mais uma hora Neste dia que para nós é antecipadamente o domingo O dia do Senhor Apesar de ser sábado, missa antecipada Vamos todos criar condições Nós que estamos aqui Também uma salvação para aqueles Que nos estão a acompanhar um bocadinho Por muitos lados Vamos todos criar condições para que Nós possamos celebrar o mais dignamente Que nos for possível a desto que este dia Há coisas más que nós fizemos Há pecados que nós fizemos Há coisas boas que nós deixamos por fazer E hoje, tal como a introdução Que nós há pouco escutávamos Hoje a palavra de Deus Vamos dizer que Deus gosta sempre Muito de cada um de nós Mesmo que nós Façamos coisas mal feitas O nosso Deus O nosso Deus É tão nosso amigo Que continua sempre a gostar de nós Só que nós da nossa parte Não sempre mudamos como a gente quer E por isso vamos pedir perdão Vamos pedir desculpa E uma das coisas que nós temos Para pedir desculpa É dizer aquela oração Que eu não sei se está Aqui programada no PowerPoint Que é a confissão Confessem-nos pecadores Confesso A Deus Todo-Poderoso E a vós irmãos Que eu que tenho muitas bênçãos Porque os senhores e palavras Há atos e missões Tenha culpa E a tão grande culpa E que as próprias esperanças Aos santos E a vós irmãos Que eu que tenho muitas bênçãos Que eu que tenho muitas bênçãos E a vós irmãos Que eu que tenho muitas bênçãos Nós levamos perdão, Senhor Perdão, Senhor, perdão Nós levamos perdão, Senhor E esquecemos de tudo E esquecemos no jantar de amar E a luz perdemos o Pai Na escola não fomos bons Em casa fomos cristãos Acontecemos os pais e os irmãos Perdão, Senhor, perdão Nós levamos perdão, Senhor Perdão, Senhor, perdão Nós levamos perdão, Senhor Deus Todo-Poderoso e nosso amigo Tenha misericórdia de cada um de nós Perdão os nossos pecados E nos conduzam à vida eterna Amém Glória a Deus nas alturas E paz na terra Aos homens programados Senhor Deus Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós nos louvamos Nós nos bendizemos Nós nos adoramos Nós nos glorificamos Nós nos damos graças pela Vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo Filho de Misericórdia de Deus Senhor Deus Glória a Deus Pai Amém Oremos Oremos A César A César Amém Podemos sentar, tá bem? Amém De todos vos compadeceis, porque sois omnipotente, e não olhais para os seus pecados, para que se arrependam. Vós amais tudo o que existe, e não odiais nada do que fizeste, porque, se odiásseis alguma coisa, não o teríeis criado. E como poderia subsistir se vós não o quisesseis? Como poderia durar se não o tivesseis chamada à existência? Mas a todos perdoais, porque tudo é vosso, Senhor, que amais a vida. O nosso espírito incorruptível está a todas as crianças. Por isso castigais perante a meia daqueles que caem, e advertis os que pecam, recordando-lhes os seus pecados, para que se afastem do mal, e acreditem em vós, Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Louvará para sempre o vosso nome, Senhor. Louvará para sempre o meu Deus e meu Pai. Louvará para sempre o vosso nome, Senhor. Louvará para sempre o meu Deus e meu Pai. Louvará para sempre o vosso nome, Senhor. Louvará para sempre o vosso nome, Senhor. Louvará para sempre o vosso nome, Senhor. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor Louvarei para sempre o meu Deus e meu Rai Louvarei com todas as criaturas Louvarei todo o meu ser, seu rei em ti, Senhor Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor Louvarei para sempre o meu Deus e meu Rai Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor Aleluia Eis a palavra do Senhor, Aleluia Eis a palavra do Senhor, Aleluia E nós conhecemos o amor que Deus nos dá E é que gritamos, Aleluia Deus é amor e que permanece no amor Tudo o meu Deus e meu Deus e meu Deus e meu Rai Eis a palavra do Senhor, Aleluia Eis a palavra do Senhor, Aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco, Amém Evangelho do Senhor, Aleluia Glória Glória Amém 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 Eucaristias que já foram vistas por mais de 1500 pessoas. Portanto, porquê? Porque há algumas que vêm em direto e outras depois acabam por ver em diferido. Eu gostava hoje de... Vocês estavam distraídos, eu não sei, e também são pequeninos, mas... Vocês ainda se lembram como é que se chamava o Senhor? Que eu agora que eu hei de ler? E o segundo ano? Tu és de segundo? És de segundo? É, diz lá. O Lucas foi quem escreveu. Lucas foi o amigo de Jesus que escreveu, sim. Mas o Lucas conta a história... Deixem-me só por aqui o som neste microfone. O Lucas conta a história de um Senhor que era muito mau. Era muito mau. Era muito pecador. Era muito ladrão. Roubava coisas aos outros. Em vez de dizer porque ele trabalhava para os romanos. E naquela altura as pessoas queriam ter liberdade, moravam num país e tinham que pagar os impostos para o outro país, que era para Roma. E havia pessoas que iam buscar o dinheiro às pessoas para dar ao empreendedor. Estas pessoas, geralmente, ninguém gostava delas. E também a gente entende porque é que não se gostava delas. Não só porque pediam dinheiro e o dinheiro não ficava na terra para melhorar as coisas da terra, mas era para Roma. Mas depois também, quem fazia estas coisas, geralmente, roubava mais do que o que era para meter a pá com ele para o bolso e então pedia muito dinheiro. As pessoas não gostavam nada dele. Além de ser uma pessoa que era má, que era uma pessoa que roubava, ninguém gostava dele. E reparem, o Senhor Lucas até diz que ele era de pequena estatura, diz que era baixinho. Pois é, aqui era para dizer que ele era baixinho em altura e que também era muito baixinho na moral. Não tinha moral nenhuma. Era uma pessoa baixinha. No entanto, é uma coisa curiosa. Aqueles já tinham que roubar os seus. E então, diz aqui a leitura que eu acabei de ler, que diz assim, porque vocês estavam descreídos, eu vou ler outra vez, um bocadinho. Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu. Era rico porque ele roubava o dinheiro aos outros. Claro. Procurava, e já agora, eu já fiquei exatamente lendo aqui uma coisa. Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos. Quer dizer, ele não era como nós outros, ele era chefe, não é por cima. E então, olha, procurava ver, oiza, procurava ver quem era Jesus. Não se diz aqui que procurava ver Jesus. Não, ele procurava ver quem era Jesus. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Zaqueu, mais preocupado do que ver a cara de Jesus, ele estava preocupado em ver quem era Jesus. O mais importante de saber se o Jesus era bonito ou feio. Isto não acabou cumprindo, mais do que a gente vê nos santinhos. Ele, Zaqueu, o que ele queria ver era quem era Jesus. E procurava vê-lo. E então, a palavra ver, isto é difícil para vocês, não vai ver se eu me passo a entender para os mais velhos. A palavra ver, não quer dizer só ver, de olhar. Ver, a Bíblia, significa conhecer. Quer dizer, este homem era um homem que era mau, era um homem que era ladrão, era um homem que era pecador, era um homem que fazia coisas feitas. Mas, não estava feliz, ele não era feliz. Ele tinha muito dinheiro, não tinha amigos. Ele tinha muito dinheiro e roubava e tudo mais, não sei o quê. Mas, não era feliz. Ele não servia bem em fazer aquilo que fazia. Em ser aquilo que era. E ele, então, se eu pudesse ver quem era Jesus, se eu pudesse ver o que é que ele tem para mim, o que é que ele tem para me dizer, e então, primeiro, era baixinho, era baixinho em altura, era baixinho no seu coração, também tinha um coração muito pequeno. O que é que ele se lembrou de fazer, para ver Jesus? Ai, estava todo distraído. Já a visitava aos pobres? Não, olha, mas está a ver? Mas isso foi um filme. Ele me disse que a grava-me estava aos pobres. Ele, para ver Jesus, sabe? Ele era pequenino, então, para ver Jesus, o que é que ele tinha que fazer? Subir no muro. Subir no muro? Por causa, não foi o muro, foi uma árvore. Pois. Pois. Oh, oh. Eu pedi aqui à nossa amiga, aqui, por pôr, põe-me. Isto não tem som, mas faz mal. Ou pronto, faz mal. Ora, mete-me. É, e ele me diz, Zaqueu, e essas coisas todas. Porque o Zaqueu, como era pequenino, ele queria ver Jesus, e como era pequenino, ele teve que subir a meia-árvore para ver Jesus. Não, não é essa, não. Não, Zaqueu. Não, Zaqueu. Ora bem. Isto realmente, eu peço desculpa, foi tudo alto na hora. Está tudo aqui, assim, à espera que venha o Zaqueu. Olha, pode ser isso, pode ser isso. Não era isso, mas pode ser isso. Repara, o Zaqueu, o Zaqueu, o Jesus está ao fundo. Não é? O Jesus é que está ao fundo. E o Zaqueu, vocês nem veem o Zaqueu. Estão veem os irmãos. E porquê que a gente não veu-os aquilo? Para o Zaqueu está em cima de uma árvore. E, está bem, mas o Zaqueu está em cima de uma árvore, a gente podia ver. Sabem porquê? Porque a árvore tinha muita folha. Sabem, ó pessoal, os mais crescidos vão entender. Às vezes a gente não vê-os juntos porque é só parra. Estão fazendo muito certo. O nosso problema é este. É que às vezes a parra que nos cerca é tanta parra, tanta parra, e não nos deixa ver quem de nós devemos ver. É só parra. É só parra. O Jesus estava ali a dizer a Deus, ao Zaqueu, mas ele estava com tanta parra à luta dele. Meus amigos, às vezes o nosso problema é este. É que às vezes a gente, tanto que quer fazer várias coisas, que mistura tanta parra, tanta parra, tanta parra, e às vezes aquilo que é essencial a gente não faz. Às vezes aquilo que é o mais importante a gente não faz. É o caso de Zaqueu. Eu estou com um desastre de mim para matar um pouco, peço desculpa. Mónica, vê o vídeo, só um bocadinho do vídeo que está aí. Ora, deixa-me... É o Zaqueu, é o Zaqueu que está aí embaixo. Ah, isso foi com isto também, desculpa, não. É viagem à Terra Santa, viagem à Terra Santa. É, exatamente. Eu já fui à Terra do Jesus, sabem? E quando fui à Terra do Jesus, passei por esta Terra, por Jericó. Só para vocês verem um bocadinho o que é que é um sicómbro. Já agora... Nós... Nós agora montamos aqui o som. Isto aqui é um sicómbro. O Zaqueu subiu uma árvore que era parecida assim. Isto é na Terra onde isto aconteceu, que é o Jericó. Poxa só, isto não é o Zaqueu. Este não é o Zaqueu, não. Pronto. Já estragado. Ó, Mónica, assou. Olha, pronto. Eu... Posso gravar-me por aqui? Um amigo telespectador, não estranho, mas é assim. Ora bem, eu estava a ler aqui um evangelho que foi hoje, aqui um livro. Que era um evangelho de Zaqueu. Passa um bocadinho à frente, ó... Ó, Mónica. Sim. Mais um bocadinho. Mais um bocado. Mais um bocado. Esta árvore foi filmada dentro da caminhoneta. Isto foi o Jericó, que é uma das cidades mais antigas do mundo. Fica a 25 quilómetros de Jusalém. Isto é o sicómbro, é também conhecida como uma figueira brava. Dá-se uns frutos muito esquisitos, porque não se come. Isto é a terra de Jesus. Há uns três ou quatro anos agora, atrás. Hoje, é mais ou menos assim. É uma terra muito pobre. É uma espécie de um oásis no deserto. Como digo, isto não tem muitos anos. Isto tem três anos. Foi quando lá fomos. Reparem as casas, como elas são. Isto, neste momento, está sob a autoridade palestiniana. É, portanto, não é sobre Israel. Pronto, olhem. Mas isto é só para vocês ficarem com uma ideia de que o Zaqueu tentou ver quem era Jesus. Para ver quem era Jesus, o que é que esta árvore fez? Ele subiu. Meus amigos, nós ligado ao Mónica. Nós estamos, muitas vezes, queremos ver Jesus, mas para isso temos que fazer um esforço. Se a gente quer ver Jesus, temos que subir. E depois, quando queremos ir ao seu encontro, temos que descer. Temos que descer do nosso orgulho. Temos que descer do nosso egoísmo. Temos que ser pessoas humildes, que são capazes de dizer desculpa. Que são capazes de ver essas coisas que são muito fáceis de dizer, mas muito difíceis de concretizar. O Zaqueu era um homem pequeno. Quando sentiu o convite de Jesus, ele ficou tão contente de para que é que Jesus disse, Ó Zaqueu, olha, desce-lhe da árvore porque eu preciso ficar em tua casa. Eu devo ficar em tua casa. E o Zaqueu, sem ninguém doer nada, ele ficou tão contente, tão contente, tão contente por ter Jesus em sua casa. Fala-lhe aqui, eu disse, ó Senhor, ó Senhor, não está, porque eu fizeste isso. Ó Senhor, vou dar, botar, vou dotar de dinheiro que eu tirei, vou dar, botar aos portos, e se eu prejudiquei alguém, vou dar quatro vezes mais. Pois é, quando nós nos encontramos, nos encontramos com Jesus, quando a gente se quer encontrar com Jesus, quando a gente é capaz de descer, e em momento, em aspas, nas coisas que eu estou a dizer, as coisas são completamente diferentes. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a tomar consciência da nossa pequenez, da nossa estatura, que às vezes somos mesmo muito baixos, que é linguagem, que é um comportamento, para que nos possamos aproximar de Jesus, que está à espera que nós possamos dar o encontro dele, para que ele também, tal como Zaqueu, possa fazer connosco a festa. E nós vamos continuar, então, com o Cicapé. Criando-nos, ó Deus, Pai, quando poderoso, creador do céu e do céu, de todas as coisas, minhas níveis e minhas cíveis, creio-nos, ó Senhor Jesus Cristo, Filho de Gênero, de Deus, nascido Pai, antes de todos os seteiros. Deus de Deus, luz da luz, Deus do verdadeiro, Deus do verdadeiro, gerado, namorado, mas de consequência ao Pai, por ele, todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e pela nossa salvação, desceu dos céus, inclinou-o pelo Espírito Santo, no Céu de Gênero, e se fez homem. Também, por nós, foi crucificado, seu cônsul Pilatos, padeceu e foi-se montado, ressuscitou-o ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado a rica do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os meus e os mortos, e o seu reino não terá vir. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é durado e glorificado. Ele falou que os profetas, creio na Igreja, uma santa católica e histórica, professo um salvatismo para a promoção dos pecados, e gera a ressurreição dos mortos, e a Jesus, o Pai e o Filho, e a Amém. Irmãos caríssimos, o Senhor é bom para com todos, e não despreza nada do que fez, e movemos até Ele as nossas súplicas pela Igreja e por aqueles que mais precisam, sabendo que o Pai conhece tudo, mesmo o que ainda não saiu dos nossos corações e dos nossos lábios, e digamos humildemente, atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Para que a Igreja de Deus e os que acerrem estejam prontos a acolher os pecadores e a os alunos a combatir o coração, oramos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Para que os rejeitados e mal-vidos por alguém encontrem sempre quem os cura, pode e amamos e os ajudarem a fazer as suas vidas, oramos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Para que todos os que se deixam perturbar pelo pensamento do fim do mundo ou da morte reencontrem a serenidade e a paz, oramos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Para que as famílias da nossa comunidade paroquial saibam acolher com alegria de Zaqueu, os estrangeiros, os que dão passagem e os mais pobres, oramos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Para que todos os nossos defuntos, a quem Deus condeceu o dom da fé, recebam no céu a eterna recompensa. Auremos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Eu, à pouca, a brincar, quando nós estávamos a ver ali no ecrã, eu estava a falar de Zaqueu e apareceu. Eu disse uma coisa, ah, mas este é o Zaqueu, mas às vezes eu também sou como o Zaqueu e acho que às vezes todos nós somos o Zaqueu. Vamos pedir ao Senhor que nos perdoe os nossos pecados e que, tal como Ele convidou Zaqueu e Ele mudou de vida, também que Ele nos ajude a mudar para melhor. Oremos ao Senhor. Deus, Pai, que amais a vida e em vosso Filho procuraste-nos pedagem em casa do Zaqueu, fazemos convidado de cada homem, dai-lhe a todos a paz do coração e a graça de vos acolherem com alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, humanidade, o Espírito Santo. Amém. Vamos sentar, está bem? Nós oferecemos o pão e o vinho, será o bom e sangue de Jesus Cristo. Nós te oferecemos o pão e o vinho, será o bom e sangue de Jesus Cristo. Tudo o que temos, tudo o que somos, é para ti, ó meu Senhor. Nós te oferecemos o pão e o vinho, será o bom e sangue de Jesus Cristo. Nós te oferecemos o pão e o vinho, será o bom e sangue de Jesus Cristo. Nós te oferecemos o pão e o vinho, será o bom e sangue de Jesus Cristo. Nós te oferecemos o pão e o vinho, será o bom e sangue de Jesus Cristo. Nós te oferecemos o pão e o vinho, será o bom e sangue de Jesus Cristo. E nós vamos continuar com a nossa celebração, deixai apenas que dê uma salvação àqueles que estão não só no nosso país, mas também no Canadá e na França, a acompanhar-vos. Ora, irmãos, para que esta nossa Ecaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, fazei que este sacrifício seja para vós uma oblação pura e para nós o dom generoso da vossa misericórdia. Para o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Outra vez, o Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e homem potente, é verdadeiramente o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e a toda a parte por Jesus Cristo, nosso Senhor. E porque sois um Deus que és nosso amigo, porque sois um Deus que não gostas dos pecados, mas que amas aqueles que fazem os pecados, como aos aquele, como cada um de nós. Por isso, com os anjos e santos, cantamos numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra, pro qual na vossa glória O céu e a terra, pro qual na vossa glória O céu e a terra, pro qual na vossa glória O céu e a terra, pro qual na vossa glória O céu e a terra, pro qual na vossa glória O céu e a terra, pro qual na vossa glória com muito respeito porque agora é a altura quando eu começar a colocar assim as mãos é a altura em que vamos pedir ao Espírito Santo que torne santo esta hóstia, este vinho para que Jesus esteja aqui presente também no meio de nós, desta maneira santifiquei estes dons derramando sobre eles o vosso Espírito de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na hora em que ele se entregava para que voluntariamente sofrer a morte tomou o pão e dando graças deu aos amigos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que serei entregue para vós quando a ceia estava a chegar ao fim tomou o cálice com o vinho e fez o brinde tomai todos e bem este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a permissão dos pecados fazeis isto em memória do meu mistério da fé mistério da fé e que será derramado por vós e por toda a igreja espalhada pelo mundo inteiro com o nosso Papa o nosso Bispo todo o clero e todo o povo de Deus lembra-vos também daqueles que hoje queremos recordar todos os irmãos da Irmandade e ainda alguns outros lembrados também alguns pelas próprias famílias como é o caso do Manuel da Fonseca e Silva no aniversário também no aniversário a Celina Ferreira de Castro e irmã Maria Odete lembramos também alguém que faleceu também há pouco tempo o Amílcar Fernando dos Reis e no aniversário queremos também lembrar o Arnaldo Neves da Oliveira esposa e o filho Maximino Oliveira a estes já partiram à nossa frente e que nós vamos lembrar no dia 1 de Novembro acolhei-os a todos na luz da vossa presença tendo misericórdia de todos nós e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos com todos eles os vossos sabores por Jesus Cristo vosso filho por Cristo com Cristo em Cristo a voz de Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre Amém Com confiança nós vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou e vamos rezar vamos rezar assim com as mãos com as mãos erguidas Senhor Deus perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido e não nos deixe cair de defensação para liberai-nos do mal Librai-nos Senhor do todo mal dai ao mundo a paz em nossos dias para que ajudá-vos pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação enquanto guardamos em esperança a última vida de Cristo Salvador Senhor Jesus que dissestes deixo-vos a paz dou-vos a minha paz não olhes aos nossos pecados mas à fé da vossa igreja dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo Amém a paz do Senhor esteja sempre com vós com o vosso Cristo nos deu saudai-vos na paz de Cristo Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Que nos preparem Para alcançarmos A herança prometida Por nosso Senhor Jesus Cristo vielito que é Deus Combosco de unidade Espírito Santo Senhor 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 Eu patters-vos atenção Para alguns sobrestos Que são importantes e que peço a vossa ver atenção. Amanhã, não se esqueçam que hoje, como sabem, a hora vai mudar e, portanto, às duas horas é como se fosse uma outra vez e é uma outra vez, vamos atrasar o relógio da manhã já com o relógio atualizado, teremos as Eucaristias nos horários normais, mas já atualizados à hora de inverno. No dia 1 de novembro, dia de todos os santos nós vamos fazer também aquilo que é costume não só aqui, mas também nas outras paróquias e, portanto, eu, às 10 horas, estarei nos cemitérios Casalvágo da Aronha e do Cazaíno no cemitério além do Rio, às 10 da manhã para celebrar-me e salar depois, às 11h30, para celebrar missa também no cemitério de Espinela depois, às 14h30 na igreja 2 da Ribeira com arrumagem depois aos cemitérios 2 da Ribeira às 14h da tarde será aqui em Trabassô teremos missa aqui na nossa igreja às quatro da tarde e depois teremos a rumagem ao cemitério no Rio de Janeiro e depois às cinco e meia da noite quase, às dezessete e trinta também tenho Eucaristia e Parabela com rumagem ao cemitério de Parabela no dia dois dia dos fiéis defuntos também tenho uma celebração na Piedade na Igreja da Piedade com uma rumagem ao cemitério respectivo na quinta-feira será, portanto, o Cristian em Espanhola e também o aniversário da Irmandade lá às dezenove e trinta depois, na sexta-feira será, portanto, também o aniversário em Os da Ribeira a missa da Irmandade no sábado tal como hoje teremos as Eucaristias nos horários habituais cinco horas aqui seis e um quarto em Espanhola sete e meia em Parabela e de amanhã a oito dias nove horas em Espanhola dez e um quarto em Os da Ribeira põe-se e meia aqui esta missa do domingo de amanhã a oito dias será o aniversário na Irmandade dos Santos Márvores com não só a missa aqui mas também depois a ida ao cemitério e depois também para quem se inscrever haverá um jantar organizado pela Irmandade também para a Inglaterra fundos para o mandado quem estiver interessado pode inscrever-se nos cafés ou até bem-lhe mandado eu fui visitado foi ontem ontem ou na quinta já conhecia foi na quinta foi visitado por por duas por técnicas da segurança social da intervenção social em que melhor no falar da reta pois eu penso que me melhora oh 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 elas vieram ter comigo e eu mais do que dizer aquilo que elas me disseram eu penso que se calhar vale a pena ouvir aquilo que elas têm para gostar Obrigada. 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 Bem, isto está só bem mal, isto está, se calhar é... É assim, eu diria de uma maneira mais simples, se calhar é o seguinte, eu espero que o senhor saia melhor. Quem, por qualquer motivo, esteja a passar situações complicadas nas suas vidas, seja por motivos financeiros, seja por motivos sociais, seja por motivos familiares, seja porque a pessoa se sente excluída, todas as quintas-feiras, como aqui foi dito, das duas e meia até às cinco, até às cinco e meia, estas técnicas, é uma psicóloga e também uma assistente social, estarão aqui a tomar conta. Porque poderem ajudar, ajudam. Quando não poderem ajudar, dizem onde é que explodem, ou como é que podem ser ajudados. Este tipo de coisas é uma coisa que eu penso que tem muito interesse, não é uma coisa... Ouçam, eu, por aquilo que me deu a entender, dá-me a impressão que são situações, às vezes, complicadas nas nossas vidas, que nós até às vezes até temos vergonha de dizer em voz alta. São situações que depois eles dão o encaminhamento respetido. Portanto, aqueles que, por motivos de maior vulnerabilidade, porque são mais vulneráveis, porque se sentem excluídos, todas as quintas-feiras, elas vão estar lá. Elas, esta psicóloga e o Más Espírito Social, na junta do Trabassou. Esta, para quem tem internet, esta entrevista está lá no Facebook, na Índia. Deixai também que eu diga apenas mais duas coisitas. Uma delas tem a ver com o Ando da Misericórdia. O Ando da Misericórdia, como sabem, vai acabar no dia 20, o encerramento deste ano vai terminar, portanto, no dia 20 de novembro, com uma Eucaristia na Sé Catedral, em Aveiro. E, então, os corais das paróquias, que queiram também fazer parte do grande coro, do grande coral dessa celebração eucarística, sagrada pelo Nosso Bispo, presidida pelo Nosso Bispo, nesse dia 20 de novembro, às 19h, os corais, que queiram participar desse grande coral, vão ter dois ensaios por arciprestado. No nosso caso, vai ser no dia 8 e no dia 14 de novembro, às 21h, na Igreja de Águeda. Se houver aqui algum dos elementos que queiram fazer parte desse grupo, avise quem vai, porque depois tenho que dar os câmeros. Pronto. Isto hoje foi assim de manhã. A culpa foi de Zaqueu. O Senhor esteja com vosso nome. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê em paz, que o Senhor nos e vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Brasileiro, que o Senhor nos e vos acompanhe. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, warum todo-Poderoso, E a vida vai virar Pois se dá um pouco mais O que mais desejas deixar O que mais não te dá Se vais ficar com o teu curioso O que é bem És que te lembrar És um cantinho de uma praia maior E queres gostar com o que tens de melhor Para criar a tua alma Tu tens que dar um pouco mais O que é bem Tu tens que dar um pouco mais O que é bem És que te deixar um pouco mais O que é bem Se vais ficar com o teu curioso O que é bem Tu tens que te lembrar És um cantinho de uma praia maior E queres gostar com o teu curioso E melhor para criar a tua alma Ao mais Tu tens que dar um pouco mais O que tens A criar a tua alma Ao mais Tu tens que dar um pouco mais O que tens A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL